Qual que é a tua preferida? Vai de Naked Zona Raiz, Z1000 ou Nutella Z900? Dá uma briga boa, hein? Ah não, eu ainda... Qual, qual, qual? A doar, mas aquela lá é... A mil, né? A mil é nervosa, né? Olha aí, rapaziada, pega essa visão, então, ó. Essa aí é... É desumana a frente dela, né? Olha aí, olha aí. Ela é tanto uma quanto a outra, né? O visual das Kawasaki são brabos demais. Mas esse visual da mil aqui é muito louco. É imponente, né? Olha ali, a frente toda caída, assim, pra frente. É quase uma moto carenada, sem carenagem. Olha ali. A Z900, não. A Z900, ela é mais em pé. Essa bolha não é original. A bolha original tá guardada, é um pouquinho mais baixa. Mas vamos lá, rapaziada, vamos falar um pouco... É linda, linda. A mil é top, 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 top. Linda. Por que que eu falei Raiz ou Nutella? Porque aqui a gente sabe que a Z900 é uma moto que ela entrega, né? Um pacote eletrônico muito maior que a Z1000. A Z1000 é aquela moto mais tradicional. É moto que o velho gosta, que não tem controle de tração, não tem painel TFT, não tem nada. A moto é realmente do jeito que é pra ser uma moto tradicional, uma 4 cilindros tradicional. É só um motorzão nervoso e o que tu acelerar tá direto ali no motor. Não tem eletrônica pra te ajudar. E, né, a geração um pouquinho mais Nutella, que gosta do meletrônico, gosta daqueles mimos, aí tem a Z900, que daí já tem o painel TFT, já tem os modos de condução, já tem o painel com conectividade, já tem o controle de tração, dá pra mexer nos modos de potência da moto, nível do controle de tração, enfim. É uma moto, né, com mais mimos, uma moto que é o que a gente tá acostumado a ter hoje em dia, só que um pouquinho mais mansa. E aqui a gente tem aquela nakedzona bruta, aquela nakedzona tradicional, que é simplesmente um motorzão nervoso sem eletrônica nenhuma. Então, bora lá. Qual que vocês levariam pra casa? Z1000, R Edition, topo de linha, 71 mil, aqui na Soul Hydra, é o único dono com 5 mil quilômetros, ou Z900 2023, também único dono com 8 mil quilômetros, essa 56 mil. Vai de Z900 por 56 ou vai de Z1000 por 71? Lembrando, aqui a gente tá numa versão de entrada, a gente tem também a Z900 R Edition, existe, disponível no nosso mercado, e aqui a gente tá numa topo de linha, numa R Edition. Então, se a gente pegar uma Z1000 tradicional, ela não vai ter a suspensão Hollins na traseira, e ela não vai ter esse sistema de freio Brembo M50, ela é num padrão mais simples. A Z900 R Edition segue mais ou menos a mesma linha, se a gente tivesse uma R, ela ia receber a suspensão Hollins e ia receber também o freio M50. Como a gente tá numa versão tradicional, numa versão de entrada, a gente tem uma pinça de 4 pistões também, só que ele é mais simples, né? É o Nissin de fixação axial, não é nem de fixação radial igual esse M50. Quando a gente fala de fixação, rapaziada, o que é isso aqui, ó? Fixação axial, fixação axial, fixação radial. É um freio que entrega também uma performance melhor. Rapaziada, uma curiosidade a respeito das duas motos, Apesar de levar o nome Z900, ela não tem 900 cilindradas, ela tem 948. A gente tá muito acostumado a ter motos, sei lá, CB500, ela tem 470 cilindradas. Z500, 450 cilindradas, aqui não. Aqui eles arredondaram pra baixo. Então a Z900 tem 948 cilindradas. A Z1000 tem 1043 cilindradas. Então o nome ele tá arredondado pra baixo. Aqui temos 948 cilindradas, 10,1 quilograma força média de torque a 7700 RPM. E aqui, como é uma moto com uma capacidade um pouquinho maior, ela tem 11,3 quilograma força média de torque a 7300 RPM. Uma grande curiosidade. Além do torque ser maior na Z1000, ele chega numa rotação menor. Aqui o torque é um pouco menor e chega numa rotação maior. Por isso que quando a gente acelera essa moto ali, a gente sente aquela pancada a mais, mesmo que é uma moto mais pesada. Porque ela é mais direta. A entrega de torque chega num regime menor. A moto, ela não tem, parece tanto delay no acelerar. Então ela entrega realmente uma performance um pouco mais empolgante que a Z900. Só que tem que tomar cuidado, porque não tem esses recursos eletrônicos mais voltados pra segurança do piloto. Em termos de potência, a Kawasaki rende bem esse motor aqui. São 125 cavalos de potência no 4 cilindros. A Z1000 são 142. E daí inverte o negócio. Os 142 chegam a 10.000 RPM e os 125 chegam a 9.500. Então ela chega num regime de giro um pouquinho mais baixo. Tanto uma quanto a outra, rapaziada, são extremamente gostosas de acelerar. Uma característica muito legal das motos da Kawasaki é que elas não precisam de giro pra andar. Mesmo tendo 4 cilindros, tradicionalmente a gente imagina que um 4 cilindros precisa de giro mais alto pra moto despejar potência, pra moto acelerar. Aqui não. Aqui ambas elas estão muito na mão. São motos muito gostosas de tocar. E o 4 cilindros ele roda muito liso. Então se tu pegar alguém que não teve tanta prática com moto e botar pra pilotar uma 4 cilindros, não tô falando daquele cara que nunca andou de moto. Tô falando daquele cara que não tem tanta prática. O 4 cilindros ele vai achar bom de andar. Ele não vai sentir medo, ele não vai sentir susto, a não ser que ele acelere. Aí ele vai, porque a moto vai ficar extremamente explosiva. Agora pra andar no trajeto urbano, pra pegar a estrada, a progressividade do motor é interessante e ele não é um motor que ele tem buraco, ele tá toda a vida rodando liso. Então deixa a moto zero vibrações, sem buraco, confortável de rodar e é uma moto toda na mão, mesmo sendo motos aí de mais de 100 cavalos de potência. Eu até explico melhor, se a gente pegar uma Monster dessa, essa moto aqui ela é mais fraca do que essas duas ali. Ela tem 112, eu acho 111 CV e ela é bicilíndrica. Isso aqui é extremamente nervoso, é uma moto que ela dá muita patada, é uma moto que tem buraco, é uma moto que ela te assusta. Mesmo sendo uma moto mais fraca, é uma moto também muito mais leve. Aqui a gente não sente isso. Aqui a gente sente um rodar mais linear, um rodar mais macio. Essa é a magia da moto 4 cilindros. É interessante, cara, porque a Z1000 ela tem um entre-eixo mais curto. Apesar do porte dela parecer ser um porte maior, quando tu olha a moto, o entre-eixo é mais curtinho. Então ela é uma moto de maniabilidade muito boa, porém o guidão exterça menos. Então quando a gente usa na cidade, a Z900 ela tem um comportamento mais legal na cidade. Uma, porque ela tem menos peso e outra porque o guidão exterça mais. Então tu tens uma maniabilidade melhor. Aqui não. Aqui a gente tem uma moto mais pesada com o guidão que exterça menos. Então a, digamos assim, a engenharia da moto de ter um entre-eixo mais curto é uma engenharia um pouco mais voltada realmente para a moto fazer mais curva. Uma moto voltada para te botar num autódromo, fazer um track day. Essa daqui não que não seja assim. Ela também é projetada para ter essa pegada. Mas ela ainda está mais adequada para esse uso urbano e rodoviário. A Z1000 parece que é um uso um pouco mais de pista. Essas características da Z1000 trazem características mais de uma moto voltada para a pista. Menos esteço de guidão, entre-eixo mais curto. Banco, na verdade, é quase igual, mas pega um pouco dessas características. Peso, 212 quilos, 221. Não é muita diferença, mas quando a gente fala desse tipo de moto, a diferença de peso, o pouco que aquela tenha mais, o pouco que essa tenha mais, às vezes importa alguma coisa. Mas como ela tem mais potência e mais torque, tu acaba não sentindo tanto. Tu sente mais ali no manejo da moto, na maniabilidade. Ambas trazem 17 litros de capacidade de tanque. A Z1000, ela tem um penezão 190 na traseira. Eu acho muito chique esse pneu, né? Dá um ar realmente de bike mesmo, de super bike. E essa daqui traz aquele pneu tradicional, 180, que também é muito bonito. A traseira da Kawasaki, eu acho muito legal que ela imita um Z na lanterna, quando a lanterna está ligada. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só que massa. Ela fica, ela simula o Z1900 e essa aqui tem uma traseira um pouco mais parecida com a ZX10. Uma traseira mais esportiva, tem um banco aqui que faz parte do desenho da moto, mais largura aqui na parte da rabeta da moto. O painel muito mais tradicional, quando a gente falou ali, né? Na parte de tecnologias, essa daqui já tem painelzão TFT com os modos de condução. Temos, por exemplo, o modo rider, se eu não me engano, que a gente joga para baixo, aqui está no road, aqui vai para o rain, e aqui está no, acho que é rider, não sei se é rider, é rider. Aí tu consegue mexer na potência da moto, full or low, nível do controle de tração e tudo mais. São coisas que a moto com eletrônica te permite, né? Conectividade no celular, tudo. Se tu segurar os dois botões aqui, se eu não me engano, tu acessa o menu da moto. Então, enfim, são tecnologias que a Z1000, infelizmente, não vai trazer, mas ela tem meio que aquele negócio purista, né? Um displayzinho simples, com o necessário, com conta gira em evidência, né? Todo em LED, para que não precisar enxergar o painel, tu está olhando para a pista e tu notar que as luzes estão piscando e que tu precisa passar de marcha. Então, ela é realmente voltada para esse tipo de uso. Como é uma moto com uma capacidade maior, a gente nota também que a estrutura de chassi da moto, ela também é um pouco mais robusta. A parte aqui dos manetes da moto também, as bombas, né? Ela, apesar de ser bremba embaixo, ela não é bremba em cima, é nissim, mas ela tem uma bomba mais refinada que essa daqui da Kawasaki 1900. O visual das duas motos, o que eu acho legal? Quando a gente fala de moto naked, a gente fala de moto pelada, ou seja, sem carenagens. Hoje em dia existem naked no mercado que tem tanta carenagem que tu não vê nenhum motor. E o charme da moto naked é tu ver o motor, tu ver o coletor de escapamento, tu ter aquela moto com o mínimo de carenagem possível. E a Kawasaki, ela conseguiu botar carenagens na moto, né? Tu vê que ela tem carenagem, a Z1000, tudo conversando, a Z900 a mesma coisa, só que o motor ele tá à mostra. Tu não perde o desenho do motor, tu não perde o desenho dos coletores, ainda que essa daqui tenha um spoiler um pouco mais preenchido, tu não perde. Então aquela característica de moto pura, de naked pura, permanece nas duas motos, né? Apesar desse design com bastante plástico, com bastante carenagem. Essa moto aqui, ela tem um farol único, todo em LED, e essa daqui compartilha com a Z650, né? Com algumas outras motos da linha Kawasaki. Antigamente não, há um tempo atrás tinha até fora do Brasil a tal da KLR650, um cilindro que também tinha esse mesmo bloco ótico. A diferença é que essa daqui tem um aplique, né? Por fora, que é o que muda da Z650 pra essa. A Z650 não tem, a Z400 não tem, e essa daqui vai ter. Então ela tem essas luzes de posição, não são DRL, são luzes de posição, a mesma coisa a Z1000. Só que a Z1000 fica aqui em cima, fica muito legal, cara. O visual das motos é muito interessante. Ambas com a área 17 na traseira, 17 na dianteira. Freio duplo, ambas tem. Mangueira de Aero Keep, só o Bremba M50 tem. Essa daqui não vai ter mangueira de Aero Keep. Uma curiosidade, eu acho muito legal isso. A suspensão da Z900 é deslocada pro lado direito, e a da Z1000 também. É uma, na verdade, grande parte das Kawasaki são assim. Se a gente pegar essa Vulcan, ela também é assim, ó. A suspensão é deslocada. A linha 400 e 500, não. Mas as linhas cilindradas mais altas, elas tendem a ter a suspensão deslocada. Eu acho muito legal essa característica. Aqui, a gente tem também outra curiosidade, que é a pinça de freio lá embaixo. Lá embaixo, e a balança muito mais larga. Essa daqui, a gente tem a pinça aqui em cima, tradicional. A balança um pouco mais simples. Mas todo o acabamento da moto, muito interessante. A pintura da Kawasaki, o grafismo da Kawasaki, eles são realmente diferenciados. Se a gente dá uma luz aqui, ó. Olha só o brilho. Olha a pigmentação. Até no fosco tem essa pigmentação. Então, não é aquela coisa, né, que tem uma marquinha, tem que passar uma serinha pra tirar. Então, não é aquela coisa de baixo custo. Eles realmente pensam, né, na moto, nessa qualidade percebida da moto. Olha só o grafismo. Olha só o brilho da pintura. E não tô falando de moto zero quilômetro. São motos semi-novas. Aqui a gente tá falando de uma moto 23 e aqui uma 22. Então, esse capricho é muito legal. E achar motos nesse estado hoje aqui é raridade, tá, rapaziada? Raridade. Geralmente, a gente encontra aqui na nossa região esse tipo de moto, mas encontra uma baleadinha. Essas duas aqui estão muito lindas. Muito lindas. Olha lá. Até que a Z900, né, como ela tá com essa bolha mais alta e a frente dela é mais alta, parece que ela é uma moto de porte maior. Mas ela tem dimensões muito próximas da Z1000. Muito próximas. A Z1000, ela, quando tu olha lá de cima, ela parece ser uma moto larga. Mas assim de frente, esse design puxado pra baixo, estilo flecha, parece que é uma moto mais compacta. Mas ela não é, não. Ela é bem robusta. Ó, a suspensão aqui também é um pouco diferente, né, a parte de fixação. De fixação, não, né, de robustez, na verdade, né. O acabamento também aqui, ó, tudo escrito Kawasaki. Só essa daqui tem. Parece que ela tem, realmente, um acabamento mais refinado. O banco, ambas são do tipo bipartido e ambas têm um degrau um pouquinho maior, mas o da Z1000 é um pouco menor. O da Z900 ainda sobe mais ainda. Vamos ouvir o ronco, né, rapaziada. Vocês estão loucos pra ouvir o ronco aí das motos. As duas estão com escapamento esportivo. A diferença é que essa daqui é um full e o original tá guardado, vai junto. E essa daqui é uma ponteira. Então, ela tá com uma ponteira da Max e essa daqui tá um escapamento full da Fuse. Então, ele vai roncar mais do que o da Z900. Vamos ligar ela aqui. Vamos ligar essa daqui primeiro. E em seguida, a gente já liga a Z1000 também. Vamos lá. Vamos deixar aquecer. Será que a Z1000 vai tampar o ronco dela? Vamos ver. Tampou, hein? Tampou, tampou, tampou. Parece que o da Z900, ele é mais agudo e o da Z1000, ele é mais grave. Mas o ronco, assim, é... Até que em termos de sonoridade, de altura, mesmo essa estando full e essa não, eles são bem parecidos. Repara, os coletores aqui é tudo original. E aqui não, aqui é tudo trocado. Tudo faz parte do conjunto inteiro do escape, né? Aqui seria algo mais voltado pra performance e aqui é um pouco mais voltado pra fazer um ronco mais alto e tudo mais. Mas, ó, duas naves, hein, rapaziada. Ambas disponíveis aqui na loja. Avaliamos troca, financiamos, aceitamos cartão de crédito, damos garantia, entregamos as motos revisadas. Então, assim, ó, temos transporte pra grande parte do Brasil. E, ó, 56 mil a 971 a Milona R Edition. Dúvidas, rapaziada? É só chamar a gente no WhatsApp. As duas motos vão completas, como estão vendo no vídeo, tá? Ah, tá com bolha, tá com manete, tá com escape? Vai tudo junto e tudo original junto. A R é a mesma coisa. Ah, o escapamento original? Tá tudo guardado e vai tudo junto. Então, a gente entrega a moto completa. Não vamos tirar acessório pra vender a moto. Fechou? Dúvidas, sugestões, é só jogar nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Valeu!